Agora a gente fala de um assunto que gera muita dor de cabeça para muitos condutores estacionar na frente de garagens. O Código de Trânsito Brasileiro regula essa prática, mas algumas pessoas buscam medidas inusitadas para sinalizar e fazer respeitar essa regra básica. Nessa rua, a placa anuncia GARAGEM, com separação de sílabas. A ideia da instalação foi da esposa do seu João. Barbeiro e aposentado, ele conta que sempre tinha problemas ao sair de casa para resolver questões pessoais. Às vezes me atrasava quando eu queria ir no supermercado, coisa assim. Eu aguardando o dono do veículo chegar. Às vezes até demorava, certo? E quando o dono do veículo chegava, o que o senhor fazia? Muitas vezes eu não falava nada, não. Eu esperava ele desconfiar e vendo o que estava escrito na garagem. Garagem. Proibido estacionar. Garagem. José Marques tem um comércio com produtos da roça e sempre que chega com mercadorias, passa a mesma dor de cabeça. Ele conta que a Kombi fica guardada durante a noite dentro da loja e que ao chegar pela manhã, sempre encontra veículos estacionados de frente ao estabelecimento. E nós usamos o próprio estabelecimento para guardar o veículo que é da loja. E a dificuldade que nós estamos tendo é que sempre quando chegamos pela manhã, nós encontramos veículos estacionados em frente ao nosso comércio. Dificultando assim a retirada do veículo que fica guardado dentro do comércio. Por esse motivo, nós temos tido muitas dificuldades para poder tirar o veículo pela manhã de dentro do comércio. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar na porta de garagem configura infração média, passível de multa de R$ 130,16, quatro pontos na carteira e a possível remoção do veículo. Agentes municipais de trânsito e polícia podem atuar em situações como essa. Por toda a cidade, trabalhos voltados para a conscientização dos motoristas no trânsito são desenvolvidos durante todo o ano em escolas e empresas. O trabalho de educação é contínuo no nosso departamento. A gente faz o trabalho nas escolas de conscientização com crianças, desde pequenininhos, de maternal até o pessoal adolescente do ensino médio. A gente também faz o trabalho nas empresas de transporte do município, seja transporte coletivo, seja transporte de carga. Então a gente faz a busca ativa, a gente tem no nosso departamento um setor de educação que faz esse trabalho continuamente, buscando estar passando as informações, orientando, gerando consciência na população que o trânsito é uma ação coletiva. São diversas as formas para indicar que ali é uma garagem. A linha contínua na cor amarela, o meio fio rebaixado, além da famosa placa, evidenciam que é proibido parar ao estacionar no local. Para este especialista, a educação é um dos pilares de sustentação para que tenhamos um trânsito melhor e mais seguro. O motorista tem que seguir exatamente as regras do Código de Trânsito. É claro que são muitas regras, são muitas normativas, são muitas resoluções. Não dá para a pessoa saber tudo de cabeça. Mas ele sempre tem que estar procurando se informar, procurar os meios digitais, buscar essa informação, porque senão ele vai estar incorrendo em infrações de trânsito. Ele tem que respeitar o cidadão e saber que o trânsito é compartilhado.